Ei, você sabe o que é scrapbooking? Não? Calma que eu vou te explicar. Toda vez que alguém me pergunta o que eu ensino aqui no estúdio, eu respondo Ah, eu dou aulas de scrapbooking. As pessoas me olham com aquela cara de ponto de interrogação e fingem que entenderam, sabe? Calma, gente, eu vou explicar pra vocês tudinho em um videozinho muito rápido que vai passar aqui. Vem comigo conferir essa arte que encanta a todos. O scrapbooking é um álbum de fotos, porém, não é qualquer álbum de fotos. Ele é especial. Pense em uma junção de fotos, registros, enfeites, adesivos, cores e muita criatividade. Um scrapbooking envolve texturas, papéis de diferentes estilos e gostos. Tudo isso reunido em um álbum que tem, por sua vez, contar uma linda história. Gosto de dizer que somos guardiãs de nossas memórias, deixando assim tudo registrado como herança aos nossos filhos, netos e gerações futuras. Não há uma data certa para a origem do scrapbooking. Uma coisa é certa. O ser humano sempre gostou de guardar as suas lembranças. As primeiras ideias do que futuramente seria um scrapbooking surgiram por volta do século XV, com um livro de receitas, poemas, carta e entre outros registros na Inglaterra Antiga. O primeiro scrapbooking a aparecer foi o de Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos que criou vários álbuns repletos de desenhos, recortes de jornais, artigos e notas. Logo mais tarde, no século XIX, a rainha Vitória, na Inglaterra, também deixou um trabalho semelhante. Vale a pena lembrar que, nesta época, não haviam fotografias. Só mais tarde, em 1826, a fotografia tornou-se pública, dando assim o sentido principal aos nossos álbuns de scrapbooking. Assim, o scrapbooking foi se atualizando, ganhando forma e força. E é sem dúvida o queridinho dentre muitas artes. Muitas pessoas são adeptas a esta arte. Algumas como hobby, outras como fontes de renda e ainda outras como arteterapia. Aqui no Brasil, esta arte chegou há poucos anos e tem ganhado muitos admiradores. Hoje, no mercado brasileiro, temos diversas lojas voltadas a este segmento, Inclusive, profissionais talentosas que vêm criando e enriquecendo, com a sua arte e bom gosto, o mercado nacional. Além de professoras super criativas, que dão vida e um significado todo especial a todos esses materiais e suas criações. Espero que vocês tenham gostado, entendido e se encantado por esta arte fascinante. Legenda Adriana Zanotto